Os convidados de hoje são o Josué Rocha, que é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e o Arthur Duval, que é representante do Movimento Brasil Livre. A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre os desdobramentos do processo de impeachment e agora esses eventos aí, as manifestações que vem tomando as ruas do Brasil. Várias capitais, principalmente aqui em São Paulo, há dez dias tem manifestações aqui na capital paulista. O impeachment foi aprovado aí no Senado, com a supervisão do Superior Tribunal Federal. A Dilma já deixou o Palácio do Alvorada, onde estava residindo, voltou lá para Porto Alegre, e vai morar em Ipanema no final desse processo, segundo foi anunciado. Michel Temer já está empoçado, presidente do Brasil, já fez uma viagem internacional, etc. No entanto, no lado, principalmente aí dos ditos perdedores nessa história, dos que apoiavam a presidente Dilma, há uma série de manifestações e do lado de movimentos como o Movimento Brasil Livre, e agora a luta parece ser para aprovação de reformas econômicas e modernizantes aí da economia brasileira. Então, eu queria ouvir um pouco vocês primeiro, você, Josué, sobre a questão das manifestações, né? Me parece um pouco o jogo jogado, né? O impeachment foi aprovado e agora os movimentos estão querendo, principalmente, eleições, novas eleições para o presidente da república, é isso? Eu acho que, Kanzin, é importante para começar, até se você me permite, não acredito que as manifestações de agora são manifestações dos perdedores, né? São manifestações muito expressivas em várias cidades do país, a gente tem até dificuldade de enumerar, porque todos os dias tem novas manifestações, e é, de fato, a população saindo às ruas porque está indignada com a maneira como foi conduzido o impeachment, né? E está indignada também com esse governo Temer, que já chega com uma série de propostas muito impopulares, né? É comum que nesse processo, então, o povo se revolte e comece aí às ruas, né? Acho que poucas pessoas esperavam manifestações tão expressivas nesse período. Como você mesmo disse, estamos aí há dez dias com manifestações em São Paulo no último domingo, com certeza passamos das 100 mil pessoas na Paulista, né? Isso sem nenhuma divulgação da mídia, através mesmo da divulgação aí dos movimentos, da mobilização também virtual, e esse movimento não vai parar, né? A gente sabe que a insatisfação é muito grande, né? Não só daqueles que eram favoráveis à permanência da Dilma, mas daqueles também que estão descontentes com as políticas do Temer. É bacana. A gente, primeiro, eu queria agradecer a vocês, a presença, poder estar aqui conversando com vocês. A gente do MBL, a gente acredita que é o seguinte, as manifestações de rua, elas são algo extremamente genuíno, são coisas que devem ser levadas a sério. Inclusive, eu, pessoalmente, acredito que essa é uma forma de se manifestar muito mais válida do que invasões ou travamento de avenidas, como o MTST faz. Então, eu acredito que as manifestações de rua, como sempre, sempre tem aquele pessoal querendo falar não, essa manifestação é minha, não, essa manifestação é minha. Eu acredito que as coisas não são bem assim. Eu acho que as manifestações que estão acontecendo hoje, elas não são exclusivas do MTST, eu acho que é uma gama de pessoas que estão insatisfeitas com o governo Dilma, eu acho que, com o governo Temer, desculpa, eu acredito que seja uma forma legítima, mas a gente não pode esquecer sempre de ver números, de ver estatísticas. Então, por exemplo, mais de 70% da população brasileira aprovou o impeachment, como você mesmo disse, foi um impeachment que foi legítimo, ele teve um motivo jurídico válido, ele foi julgado pelo Congresso, foi julgado pelo Senado, supervisionado e presidido pela maior instância do nosso poder judiciário e 11 dos ministros votaram a favor do impeachment, inclusive dos quais 8 foram nomeados pelo próprio PT. Então, eu acredito que assim, não que seja assim uma coisa, ah, jogo jogado, mas eu acho que a gente tem que olhar para o Brasil com mais seriedade, a gente tem que olhar agora para as propostas, e a gente tem que parar com esse negócio de, não, vamos polarizar, vamos colocar nós contra eles, e a gente tem que olhar para as propostas que vão fazer com que o país garanta os direitos que as pessoas, principalmente o pessoal da esquerda, tanto promete. Eu acho que, Arthur, tem uma questão que a gente não pode negar, você citou números aí, a popularidade do Temer reflete a insatisfação que está nas ruas. As pesquisas demonstram que é um governo extremamente impopular, é uma enquete recente do Senado, mostrou que mais de 90% das pessoas que se dispuseram a estar nessa votação são favoráveis a novas eleições exatamente porque não conhecem a legitimidade desse governo. Então, eu acho que, falando em números também, a gente está num momento aí de grande insatisfação com o governo Temer, a gente não pode negar isso, e é por isso que as pessoas estão indo para as ruas. Sim, eu pessoalmente, assim, nós do MBL, nós não votamos Temer, nós não votamos 13 nas urnas, né, em frente do pessoal que votou no PT, quando você votou 13 lá, apareceu a foto da Dilma, apareceu a fotinho do Michel Temer, o pessoal votou em confirma. Nós não votamos no Temer, nós não confiamos no Temer, nós não sabemos o que vem do Temer, mas nós esperamos que ele faça um bom governo, que ele, pelo menos, já que agora ele entrou no poder, que ele faça as medidas que o Brasil precisa. Engraçado você falar de números também porque, assim, enquanto a Dilma estava no poder, nós tivemos índices que passaram de 90% de reprovação do governo dela também. Então, assim, infelizmente a gente vive num sistema presidencialista onde a vontade popular não é tão imediata assim. Então, a gente teve que sofrer esse processo doloroso de impeachment e eu acho que a hora, o momento agora, não é para a gente ficar batalhando um contra o outro, ver o que é esquerdo, ver o que é direto, a gente tem que ver e ver o que é proposta que funciona. Então, eu estou aqui para a gente discutir reforma da Previdência, reforma trabalhista, ajuste fiscal, reforma política. Eu acho que a hora é agora da gente mobilizar o pessoal e ver o que realmente interessa. São medidas que vão fazer o país voltar a crescer. Eu só queria colocar uma coisa antes, principalmente aí para o Josué, que é o seguinte, se a gente, se o, até o Rui Falcão, que é presidente do PT, ele colocou esse calendário como um calendário praticamente impossível da gente ter novas eleições agora, né? Quer dizer, o Temer teria que renunciar, teria que haver uma supervisão toda do Superior Tribunal Federal, teria que fazer uma proposta de emenda constitucional para chamar o plebiscito, para ter uma nova eleição. Quer dizer, o calendário acabaria sendo 2018 da mesma forma, né? Obviamente, o Temer já não estaria mais no processo, teria que o presidente da Câmara presidir também esse processo, etc. Como é que vocês veem aí a questão do calendário? Quer dizer, seria, na sua opinião, mais adequado agora para o Brasil ter esse vácuo de poder e esperar esse Temer até uma nova eleição do que atualmente o governo Temer, então? Acho que tem uma questão muito preocupante, Canziano, o governo Temer, que é um governo que, por ter assumido fruto de um golpe, ele não tem que dar resposta nenhuma à população. Não é um governo que foi eleito na maneira como ele está constituído e com as propostas dele. É um governo que não foi eleito, tem propostas extremamente impopulares, não tem que dar resposta à população e também já anunciou que não tem nenhuma pretensão para a reeleição. Então, é um governo que, apesar das vontades populares, ele vai colocar a sua proposta custo o que custar, né? E o que está custando, segundo as propostas que estão sendo apresentadas, são direitos dos trabalhadores, são investimentos em áreas sociais. Isso é muito preocupante. Por isso, as eleições, elas criticam a legitimidade desse governo, desse governo que não foi eleito e que tem propostas tão impopulares. A gente sabe do calendário apertado, por isso mesmo o MTST já defendia isso, mesmo antes da finalização do processo de impeachment. A gente acha que era a melhor maneira para a saída dessa crise política que está no país, para que a gente, de fato, devolvesse essa responsabilidade para o povo, para que o povo decidisse os rumos do país. E é isso que a gente continua brigando, para que isso aconteça. A gente não pode deixar que um governo, com essas medidas, continue, porque o risco que a gente tem são muitos retrocessos. É a gente rasgar a nossa Constituição, a gente rasgar a CLT, que tem anos e anos aí de história, que é o que está sendo previsto. Bom, o que eu tenho para falar sobre isso é o seguinte, o pessoal da esquerda sempre vem com esse discurso, que a meu ver é um discurso populista, de não, vamos defender a CLT, vamos defender os direitos dos trabalhadores. Mas, na verdade, é o seguinte, o que garante direito, e não privilégio, e não promessa, o que garante direito é a conta fechar, é o Brasil ser levado a sério, como se fosse uma empresa que você tem que dar lucro e você tem que garantir para todos os funcionários aquele salário no final do mês. O que acontece hoje é que nós temos rombo na Previdência, nós temos uma das leis trabalhistas mais obsoletas do mundo, inclusive o pessoal fala muito de CLT, de CLT não quer luta popular. A CLT do Brasil, você sabe de onde veio, cara? Ela não veio de luta popular, ela veio lá de Mussolini, lá da Itália, ela veio, ela foi imposta, igual ela abaixo no brasileiro, pelo Getúlio Vargas, que era um ditador de direita. Então, eu acho meio esquizofrênico o pessoal da esquerda defender tanto esse tipo de coisa, que vem de cima para baixo. São direitos. E, ao mesmo tempo, é falar que isso é o direito. Poxa, se é um direito, então, cara, a primeira pergunta que eu faço sempre, se é um direito, por que ele é obrigatório? Eu fico imaginando assim, vamos fazer um exercício mental aqui, o pessoal fala muito de direito trabalhista, vamos falar, por exemplo, de FGTS. FGTS foi criado no governo Getúlio, não foi para proteger o direito do trabalhador, ele foi uma forma forçada do governo tirar o dinheiro do trabalhador e pôr no bolso do governo. É isso que foi criado, é para isso que foi criado o FGTS. E aí você vai falar, ok, não, eu vou chamar isso de roubo. Não, eu chamo isso de direito, mas é um direito obrigatório. Uma coisa que eu falo é o seguinte, vamos fazer um exercício mental. Imagina se todos os trabalhadores do Brasil tivessem a liberdade de pegar o seu fundo de garantia e fazer o que quiser com ele. Eu duvido que ia sobrar um centavo na conta do governo, cara. Falta liberdade no nosso país, é isso que eu estou falando. A gente fica muito acostumado a confiar no Estado, a ficar, ah, eu conto de fadas estatal porque o Estado cuida de mim. Não, quem cuida do trabalhador é o trabalhador mesmo. Inclusive uma coisa que eu anotei aqui, está no site do teu movimento, eu espero que você saiba exatamente o que você está defendendo. Lá nos objetivos, se você entrar no site do MTST, vai estar lá escrito um dos objetivos é o seguinte, só os trabalhadores podem resolver os problemas do trabalhador. Eu concordo completamente com isso. Eu acho que quem sabe melhor onde aplicar o dinheiro, como fazer, como vender as suas horas, o valor da sua hora de trabalho, eu acho que quem tem que decidir isso é o próprio trabalhador e não uma cúpula de políticos burocráticos. O que a gente esquece, Arthur, é que essas relações patrão-trabalhador não são relações simétricas. Se a gente libera a livre negociação entre o trabalhador e o patrão, para mim é claro qual é o lado que é mais forte nessa negociação. Entendi. Então a gente tem que ter esse cuidado e por isso os direitos trabalhistas existem, para assegurar que os trabalhadores tenham seus direitos mesmo nessa relação assimétrica. Eu acho bacana. trabalhador numa carga horária maior, com menos direitos garantidos, e recebendo menores salários. Porque a gente teria aí uma reserva, um estoque de trabalhadores da espera. Esse eu acho que é um pensamento que... Em relação a essa citação da MITST, acho que é importante colocar. A gente defende a organização dos trabalhadores, a gente é um movimento que organiza os trabalhadores que moram nas periferias das grandes cidades. Isso que está aí entre os nossos objetivos. Mas a gente defende a luta dos trabalhadores pelos seus direitos. Entendi. E uma das maneiras dos trabalhadores se organizarem é lutando para que os seus direitos sejam assegurados, inclusive, pelo Estado. Eu acho muito complicada essa palavra luta, cara, mesmo porque ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Uma das maneiras que eu discordo totalmente é o jeito como vocês interpretam luta. Que é barrando rodovia, é barrando marginal, é queimando pneu na marginal, é invadindo prédio privado para falar não, olha como a gente está aqui chamando atenção. Eu não acho que você fazer de tudo para chamar atenção seja válido. Você quer chamar atenção, beleza. Você tem outro jeito de chamar atenção, mesmo porque a gente vê nas ruas tantas pessoas se manifestando de maneira pacífica, de maneira até bonita, gritando para o governo o que a gente quer. O que acontece é o seguinte... Eu acho que esse ponto é interessante a tudo das manifestações. Você falou muito de liberdade de direitos. Eu tenho uma frase na minha cabeça que é o seguinte, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então o que acontece é o seguinte, nós temos tantos direitos trabalhistas aqui, nós temos um protecionismo tão bom, só que eu não vejo ninguém do exterior falando assim, não, vou lá para o Brasil que eu vou me sentir protegidão, eu vou lá que eu vou trabalhar que eu vou ter uma CLT que me garante. Não, eu vejo gente do México migrando para os Estados Unidos, eu vejo gente do Brasil migrando para a Austrália, migrando para o Canadá, migrando para os Estados Unidos, migrando para a Dinamarca, que são países que, segundo o Heritage Foundation, eles têm muito mais liberdade laboral do que aqui no Brasil. Então eu acho que a nossa dosagem de lei trabalhista, eu acho que ela está, não um pouco, eu acho que ela está muito acima da média, muito acima da medida correta. Eu acho interessante essa discussão, eu queria voltar a um ponto que você colocou, que é em relação às opções de manifestação que o movimento utiliza, eu acho muito interessante colocar isso, porque o movimento se organiza a partir das suas próprias forças, das suas próprias articulações, e a gente comparar, por exemplo, com as manifestações que foram chamadas no processo de impeachment, quando você tem convocação da mídia, quando você tem uma relação tranquila com a PM, e aí você leva milhares de pessoas para as ruas e consegue fazer grandes manifestações. O movimento levou agora 100 mil pessoas, não sozinho, junto com a Frente Povo Sem Medo, com a Frente Brasil Popular, uma série de pessoas espontâneas que foram para as ruas contra o governo Temer, articulando, fazendo trabalho no dia a dia com os trabalhadores na periferia, articulando através de redes sociais, e sem nenhum chamado da imprensa, da mídia, sem nenhuma cobertura ao vivo. Deixa eu só ver se eu entendi. Nesse sentido... Se a mídia não te apoia, então bora queimar pneu na marginal que é para chamar atenção. Isso para você é uma coisa positiva. Nesse sentido... Eu sou contra a violência, cara. Nesse sentido, é muito fácil e muito tranquilo fazer manifestações com apoio e a cobertura de 24 horas por dia e a convocação da mídia. Se a gente for lembrar, as maiores manifestações que vocês fizeram tinham cobertura. Agora, a última manifestação que inclusive vocês desmarcaram no dia 31 de julho, e que reuniu um certo grupinho ali de 50 a 100 pessoas na Paulista, que não teve convocação da mídia, foi esse resultado. Então, eu desafio vocês agora, nesse momento, já que você falou que não confia no governo Temer, assim como a gente não confia, a estar no domingo nas manifestações, faz uma convocação também contra o governo Temer, já que vocês não confiam nele. Eu achei excelente isso que você falou. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria fazer mesmo, juntar forças para brigar, mas aí é que está. Não para brigar pela vota da Dilma, não para defender político corrupto de estimação, mas sim para aprovar a medida. Por que a gente não fala aqui, então, de coisa séria? Vamos falar, por exemplo, da reforma da Previdência, vamos falar da reforma dos direitos trabalhistas, vamos falar do que funciona. Deixa eu só colocar uma questão para vocês. Se nas manifestações, hoje, o foco não está equivocado, porque quem vai decidir se vai passar ou não medidas de ajuste, se vai passar a reforma da Previdência, reforma trabalhista, é o Congresso. Quem tirou a Dilma do poder foi o Congresso. Muitos dizem que houve um golpe parlamentar, dizem que isso foi golpe, que agora o presidente é um presidente parlamentarista de ocasião, etc. O foco não está errado? Quer dizer, nós temos aí o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está aí até hoje, pode ser que seja cassado na segunda-feira, e são os deputados e os senadores que vão decidir os rumos. Quer dizer, e a gente não vê ninguém mobilizado em relação ao Congresso. Olha, eu acho que o Congresso também faz parte desse alvo das mobilizações. A gente não pode esquecer, por exemplo, o levante das mulheres fora Cunha no ano passado, que inclusive foi um grande empurrão para que o Cunha tivesse um pouco do seu alicerce balançando. A gente sabe que tem a votação do Cunha na semana que vem, os movimentos vão estar em Brasília protestando, inclusive pedindo a saída do Cunha. O que a gente está vendo é que tem um grande acordão. Agora que o Cunha cumpriu o seu papel, que era conseguir fazer o processo de impeachment avançar, estão querendo fazer um grande acordão para manter ele lá. A gente é contra. A gente quer que o Cunha saia e saia porque, fora os casos de corrupção, o que ele representa é um grande retrocesso nesse Congresso. E o Congresso teve grande responsabilidade na votação do impeachment e com certeza tem grande responsabilidade agora nas medidas de ajuste que vão vir. Só a gente lembrar que esse Congresso é um dos Congressos mais retrógrados que a gente já teve. Então, os movimentos vão continuar se mobilizando em relação ao Congresso. Agora, eu queria perguntar para o MBL se vai estar lá no dia da votação do Cunha na defesa do Cunha. Eu acho que isso é uma coisa importante. Uma coisa que a pessoa faz muito é o seguinte. Você quer discredenciar... Vocês vão estar lá na defesa do Cunha? Você quer discredenciar um movimento jogando para ele, pondo na conta dele, um político corrupto. Eu nunca vi ninguém do MBL usando uma camiseta do Eduardo Cunha e falar assim, eu sou o Eduardo Cunha até morrer. Eu vi uma foto muito suspeita. Cara, foto não diz nada. Eu posso tirar foto com quem for. O que importa é o que eu aprovo. O que importa é pelo que eu estou lutando. Eu nunca vi ninguém na rua lá com a camiseta do Eduardo Cunha. Não, o Eduardo Cunha é honesto. Eu sou o Eduardo Cunha até morrer. Muito, muito contrário o que eu vejo... Bastante gente falando do Eduardo Cunha. Muito, muito contrário do que eu vejo, por exemplo, na manifestação de vocês. Você chega para um cara e fala assim, meu, você é contra o político corrupto? Sou. Mas e contra o Lula que tem triplex, não sei o que lá? Não, não. Lula é, meu Deus. Meu, Lula é maravilhoso. Lula é isso, a Dilma é aquilo. Então, fica claro que as manifestações vermelhas não estão lá contra a corrupção. Vocês estão lá militando vamos defender o Lula de que maneira agora? Vamos defender a Dilma de que maneira? Então, querendo ou não, vocês estão, na verdade, a serviço do PT. Essa é a verdade que vocês estão fazendo lá na rua. O dia que a gente for para a rua militar contra algum caso de corrupção, aí beleza, a gente vai junto. Eu nunca vi nenhum político ser a favor da corrupção. Esse é o discurso mais fácil que tem. Político ir na televisão e defender a corrupção, eu nunca vi. Porque ser contra a corrupção todo mundo é. Acho que ninguém aqui vai vir nessa mesa defender a corrupção. A gente também luta contra a corrupção. Mas não basta ser contra a corrupção. Por que você vota 13, que é o mesmo número do Mensalão? Por que você vota 13, que é o mesmo número do Petrolão? Por que você vota 13, que é do partido responsável pelos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, cara? Como que você pode falar assim, não, eu sou contra a corrupção, mas eu vou votar 13 lá na urna? Então, alguma coisa está errada nisso. Eu quero que todos esses escândalos sejam apurados. Não sou filiado a nenhum partido nesse momento, mas votam os partidos de esquerda. Inclusive, a Dilma e o Lula tentaram barrar a Lava Jato. Isso foi um dos motivos que levou a tanta impopularidade delas. Assim como o Gil Caio. Eu não estou vestindo camiseta aqui de Romero Juca. É isso que eu estou te falando. Eu não estou vestindo camiseta de ninguém. Eu estou aqui justamente para pedir mais liberdade. É por isso que a gente luta. A gente luta por menos corrupção, mais indivíduos. Agora, acho que é interessante. Esse discurso da corrupção, ele acaba sendo macilado. É o que eu falei. Todo mundo é contra a corrupção. Vocês, inclusive, que fizeram manifestações contra a corrupção, falaram que não tinham ligação nenhuma com o partido. Hoje, tem diversos candidatos, inclusive, nos partidos mais corruptos desse país. Não posso lembrar que um dos candidatos de vocês é candidato aqui pelo DEM, Democratas, que é o partido que desde 2000 até agora tem o maior número de políticos caçados pelo TSE. Eu acho bacana que você falou isso porque é o seguinte, a gente tem que mudar a política. Como é que se muda a política? Não é invadindo o prédio, não é queimando o pneu na marginal. Você muda a política entrando lá e mudando a máquina de dentro para fora. A gente precisa entrar na máquina para mudar a política. A gente precisa entrar lá para diminuir o poder estatal. é isso que a gente precisa fazer. Manifestando contra a corrupção e salhando com políticos corruptos. E eu falo uma coisa, a gente tem que entrar sempre defendendo a bandeira que você vai defender até o fim. Confie no indivíduo, não confie no partido dele. Confie naquele indivíduo. Leia a proposta do Carlos. O que você está propondo? Eu estou propondo isso. Então, se você entrar, eu vou lá e vou te cobrar. Não fica com esse discursinho comprado, que é discurso comprado da esquerda, para meter medo em todo mundo. Olha, se você votar nele, você é bandido. Se você votar nele, você é isso. Isso é discurso de esquerda, cara. Eu tenho uma visão diferente em relação aos partidos. Se eu entro no partido, eu tenho que ter acordo ideológico com esse partido. Para mim, é muito estranho eu entrar num partido, assumir ser candidato por aquele partido e não defender as bandeiras daquele partido ou não ter acordo com o que aquele partido representa. Cara, mas aí essa pergunta, na verdade, eu acho que ela devia ser feita mais a você. Porque quem está na rua defendendo o partido político são vocês, cara. Eu não vi ninguém lá na manifestação do pessoal falando que não, eu sou tal partido até morrer, eu sou tal pessoa... Isso que eu estou questionando. Do nosso lado, do nosso lado, não existe esse tipo de coisa. É um fato extremamente contraditório de vocês terem feito as manifestações a favor do impeachment contra a Dilma, contra o PT, não sei mais o que, dizendo que são apartidários. De repente, o impeachment é aprovado, sai uma série de candidatos pela MBL, sem falar, é claro, no financiamento de partidos que essas manifestações receberam. Eu acho que é importante. Nós vamos mudar a máquina de dentro para fora. Como é que você entra na política sem estar dentro de algum partido? Não tem como, cara. Eu acho muito mais válido você pegar e entrar por um partido, entrar na máquina e tentar mudar o negócio de dentro para fora do que cometer atos violentos. Por exemplo, quando a MBL caminhou até o Congresso e foi lá fazer manifestação, o MTST foi um dos movimentos que foi agredir o pessoal lá. Então, você fala tanto disso, cara, mas eu acho muito mais válido você entrar na máquina pública e mudar ela de dentro para fora do que você ficar com um ataquezinho violento, com um ataquezinho bobo, com um ataquezinho infantil. Eu acho que está na ordem de discutir o Brasil de maneira adulta, de maneira concreta. Vamos falar de proposta, cara. Isso que eu queria... Só voltando um pouquinho às manifestações. A gente tem uma manifestação marcada agora para o domingo e a CUT está chamando uma grave geral para o dia 22. Uma paralisação. Uma paralisação, desculpa. Uma paralisação para chamar atenção contra o governo Temer, etc. e contra as medidas que podem ser aprovadas ou não no Congresso. Pegando um pouco o gancho do que ele falou, onde é que vocês esperam que isso dê? Quer dizer, além de mobilizações, etc. Qual o resultado disso? Essa pressão toda? Olha, Cansinha, o que a gente tem de futuro aí, se esse governo se estabelece e consegue levar a cabo as medidas que ele está propondo, com a PEC 241, a gente ter aí uma paralisação dos investimentos, inclusive em saúde e educação, a gente ter uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos, a gente ter ataques às leis trabalhistas, a gente tem que se mobilizar. Eu acho que isso é importante para que toda a sociedade tenha conhecimento. As pessoas, nesse discurso, contrário ao PT e a favorável ao impeachment, ficaram extremamente voltadas simplesmente para a questão da corrupção. que, mais uma vez, eu digo, a corrupção tem que ser combatida, tem que ser investigada e a gente também é a favor disso. Mas esqueceram que o governo que está entrando aí tem uma série de propostas que são muito ruins. As nossas mobilizações, inclusive a proposta de paralisação e de greve geral, que eu defendo e a gente também apoia as centrais sindicais nesse esforço, são extremamente importantes para combater todas essas propostas. A gente só consegue vencer isso diante de um congresso que a gente tem, que é dessa maneira, com mobilização. Mas qual é a saída que vocês sugerem, então? Porque a gente está hoje, o Brasil está com um déficit previsto de 170 bilhões esse ano e um déficit de uma previdência de quase 200 bilhões. São déficits praticamente gêmeos, a economia está encolhendo 3,5%. A própria Dilma, no seu primeiro ano do segundo mandato, trouxe um ministro do mercado, diretor do Bradesco, para dentro do Ministério da Fazenda para tentar fazer algum tipo de ajuste na questão dos gastos. até a Dilma reconheceu que o gasto era insustentável. Qual é a alternativa que vocês sugerem? E um dos grandes erros do governo Dilma nesse mandato foi, inclusive, trazer esse ministro para implementar um ajuste que, inclusive, piorou a situação de ajuste. Mas, tendo em conta que as contas não fecham com os recursos que hoje são arrecadados em imposto, quer dizer, dinheiro não nasce em árvore. Qual é a proposta que vocês têm para o ajuste das contas públicas e garantir que vocês, que são mais jovens, no futuro, tenham aposentadoria? Por exemplo. Quando a gente fala em ajuste, a gente pensa em cortes em saúde, em educação, em habitação, em direitos sociais. A gente esquece um pouco que praticamente metade da arrecadação do Brasil vai para juros e pagamentos de dívida. Por que a gente não pode fazer e propor com seriedade de uma auditoria dessa dívida? Numa família, quando você está numa situação de crise, de dificuldade, você tem um financiamento, está endividado, você tem que pagar a sua alimentação, seu transporte, seu aluguel. Você está completamente sem dinheiro. Você vai cortar, primeira coisa, você vai cortar da sua alimentação e do seu aluguel e vai ficar sem onde morar? Ou você vai pedir para rever esse financiamento para ver se você não consegue lidar com a situação? Por que no país a gente não pensa dessa maneira? Por que a gente não taxa as grandes fortunas desse país? A gente tem poucos impostos sobre a renda, a gente tem muitos impostos sobre o consumo. Por que a gente não taxa grandes fortunas? Por que a gente não taxa herança? Assim, a gente está jogando a conta da crise aonde ela deve ser jogada, em quem está lucrando com essa crise. Porque os bancos, mesmo no ano de crise, lucraram de maneira recorde. No governo Dilma, nunca os banqueiros tiveram tanto lucro quanto no governo Dilma. Você quer comentar as propostas? Sim, cara. Eu acho bacana esse negócio das propostas que o pessoal fica sempre com o que diz que vamos garantir direito, vamos fazer de forma que o pessoal vai por VATAL. Mas uma coisa que eu imagino é o seguinte, eu acho que vocês não têm um pouco de noção dos números. Esse ele já apresentou, hoje o rumo da Previdência estava em 146 bi, já atualizou para 187 bi, a gente estava vendo isso essa semana. O gasto hoje nosso com Previdência é três vezes maior do que gasto com criança em escola, cara. Então como é que você pode falar em melhorar o país se você não olhar para as propostas? Mas você acha mais necessário para a Previdência? Não, de jeito nenhum. Uma coisa que eu acho que é o seguinte, você fala muito em juros, o pessoal fala em juros como se fosse assim, um cara fosse sentar-se na cadeira e falasse assim, poxa, quanto eu quero lucrar hoje? Acho que eu vou pôr o taxa de juros aqui em cima e manda brasa. Taxa de juros não é resultado da vontade de uma pessoa. A taxa de juros é o preço do dinheiro. Isso já foi falado, inclusive, por líder do seu movimento, o Boulos, mas parece que ele não entendeu muito bem. O que acontece é o seguinte, hoje no Brasil as pessoas não poupam, porque quando ela começa a trabalhar, ela inevitavelmente, ela de maneira imposta, ela tem que entrar na pirâmide do governo, que eu chamo até de o telex free do governo. Você entra, você começa a trabalhar, você já começa a pôr dinheiro num sistema falido, então você não consegue poupar, você não consegue poupar, você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro, o preço do dinheiro fica muito caro, as taxas de juros aumentam. E aí, ainda por cima, você tem maquiagem nas contas públicas, você tem escândalos de corrupção que fazem o nível de investimento cair e o grau de confiabilidade do Brasil abaixa muito. Então, quer dizer, como que você quer melhorar os juros com uma canetada? Isso não existe. Canetada para... Solução simples para problema complexo não existe. Isso existe na Venezuela, isso existe na... E numa situação de ajuste, você aumentando os juros e economizando, você está perdendo dinheiro da mesma maneira. Não adianta você falar, jogar o nome ajuste, você fala, não, o pessoal fala de ajuste e fala de corte. O que eu quero saber é de medida concreta. O que a gente precisa fazer é o seguinte, uma das propostas... Eu coloquei as propostas concretas, acho que é interessante você falar se você concorda ou não. Não, você sempre fala assim, não, a gente tem que fazer ajuste, mas não fala o ajuste. O ajuste que a gente propõe... Auditoria das dívidas. Que é uma coisa que a gente nem sabe, por exemplo, se o Temer vai aprovar. É uma coisa que a gente luta para que ele aprove. A gente quer, por exemplo, a flexibilização do fundo de pensão. Então, o que acontece é o seguinte, você tem que pegar o dinheiro do fundo de pensão e ter a liberdade de investir ele, por exemplo, num fundo privado, auditado pelo marco regulatório, de acordo com o marco regulatório que foi aprovado nos anos 90. Então, você tem que pegar esse dinheiro e pôr num fundo privado para você saber onde está o teu dinheiro. Não, o meu dinheiro está ali para que quando você envelheça, você realmente colhe os frutos do seu trabalho. Hoje, o sistema previdenciário, ele simplesmente é uma escravidão. Ele faz com que os mais pobres paguem para os mais ricos. Ou você acha certo, por exemplo, o meu filho, a sua filha, os nossos netos, trabalharem para pagar a aposentadoria de juiz que está ganhando lá o teto que ele ganhava quando ele estava ativo. Eu sou totalmente contrário a isso. Então, para mim, ajuste é isso. Ajuste é você pegar uma medida concreta e falar assim, não, nós vamos fazer isso, 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 isso para que a gente não fique prometendo direito, para que a gente tenha dinheiro do bolso para garantir o direito de quem merece. Nesse seu raciocínio, Arthur, pensando aí nos trabalhadores mais pobres, que foi quem você citou agora, você acha que numa situação em que a gente acaba ou diminui aí as possibilidades previdenciárias, esses trabalhadores vão ter outras opções? É que tá. É justamente isso que eu quero. Eu não quero diminuir as opções previdenciárias. quando você dá o monopólio da previdência para o governo, você vai ser obrigado a pegar o teu dinheiro e pôr no monopólio do Estado. Você não dá a liberdade do cara tirar esse dinheiro e fazer o que ele quiser com ele. Isso sim é diminuir a opção. Quando você chega para o cara e fala assim, você vai poder escolher quem compete melhor pelo teu dinheiro, quem que te remunera melhor. Aí você pega e cria uma concorrência naquilo. A concorrência é sempre bom para a gente. A concorrência faz a gente buscar, oferecer melhores serviços por preços mais baratos. A concorrência é sempre muito positiva. Por isso que eu sou contrário a qualquer monopólio estatal e a qualquer imposição do governo de onde o trabalhador deve aplicar o seu dinheiro. Eu acho que, sem falar, Arthur, numa outra questão que é importante. Muito tem se falado no rombo da previdência. Acho que o Canzinho colocou isso aí. O rombo da previdência, primeiro, para a gente avaliar ele, a gente tem que entender que as contribuições que vão formar a previdência não são só oriundas dos trabalhadores e das empresas. A gente tem impostos que também deveriam ir para a previdência para que os trabalhadores tivessem esse direito assegurado. A previdência não é uma simples relação de o trabalhador com o banco estatal. A previdência é um direito, uma política estatal assegurada na Constituição, assim como saúde, assim como educação. Por isso ela não deve ser. Hoje isso funciona para você? Isso funciona para você? Então, por que nós temos 5 milhões de aposentados que tem que trabalhar para se sustentar? Por que a gente tem isso? Por que a gente tem juiz ganhando lá não sei quanto de aposentadoria e a gente tem o senhor que trabalhou a vida inteira e no final das contas ele não tem o direito dele assegurado porque ele é aposentado e ele tem que continuar trabalhando para se sustentar? Por que a gente tem isso? Eu não vejo as suas soluções como as soluções que vão resolver esse sistema. Sim, cara, mas você concorda que a gente tem que discutir isso? A gente tem que pôr essas medidas para frente? Não simplesmente ficar criticando e falar não, ele é fascista, ele é isso, ele é aquilo. Não, a gente tem que discutir proposta, cara. Nós do IBL, nós temos um projeto de uma medida concreta para a gente levar lá para o cara e dizer você tem que aprovar isso aqui, a gente tem o que lutar. A gente não fica na rua, desculpa falar isso de novo, mas é que a gente não pode levar a sério um cara que acha que lutar é ir para a rua, queimar pneu e travar marginal. Para você lutar pelos direitos dos trabalhadores é o quê? É travar marginal e o cara que está voltando para cá super cansado tem que ficar vendo você lá brincando de revolucionário? Você desculpa, mas isso para mim não pode ser levado a sério. Eu acho que, Arthur, você está com uma visão muito equivocada, né? Acho que é comum, inclusive, para quem não tem contato com o povo, que não tem contato com a cidade como um todo, fica restrito aqui no seu ambiente, ter essa visão de que os trabalhadores que estão voltando para casa não consideram a luta importante. Os trabalhadores consideram a luta importante. Você que está ouvindo a gente aqui, você que está parado na marginal vendo o pneu lá, eu aposto que você está falando nossa, que importante o que o cara está fazendo. Eu apoio. O cara sai do carro e levanta a bandeira e bate palma. Eu aposto que o cara está muito feliz com o jeito que você expõe essas ideias. O nosso tempo está chegando ao final. Aqui eu queria fazer mais uma pergunta, inclusive, relativa ao que estava sendo falado justamente agora, a questão da violência. A gente viu aí episódios de violência de manifestantes, os black blocs voltaram, etc. E a gente teve também acusações e imagens de violência policial em alguns episódios gratuitos até. Enfim, queria ver o que o MTST e os movimentos que estão na rua aí, que tipo de providência está sendo tomada para as próximas manifestações, já que isso deve continuar, para conter isso dos dois lados. Eu acho que as imagens do final da dispersão da manifestação do último domingo, que foi no Largo da Batata, deixaram claro o despreparo da PM de São Paulo. Mas a gente viu também violência nas outras manifestações do outro lado. E deixaram claro muito também a intenção de uma violência policial para, inclusive, desmobilizar a população. eles pensam que através da repressão podem impedir que o povo saia para as ruas para se manifestar. Isso está claro que não vai acontecer. Depois de domingo, com a repressão da maneira que foi, de maneira desmedida, as pessoas continuam indo para as ruas e vão continuar. Mas e a violência do outro lado? Aqui na Folha, por exemplo, tentaram invadir o jornal, tentaram quebrar a porta para poder ingressar, empicharam a fachada do jornal, porque a gente tem imagens de... Eu acho que é importante a gente levar em conta a violência da Folha. Aquele editorial raivoso que a Folha teve também é uma maneira de violência. Você dizer para milhões de pessoas que te acessam todos os dias que as pessoas que estão indo às ruas têm que ser tratadas daquela maneira, inclusive, estimula a violência policial. A gente tem que avaliar a violência desse lado também. Mas você acha legítimo manifestantes, por exemplo, quebrarem fachadas de banco, por exemplo? Olha, o movimento MTST, a Frente Povo Sem Medo... Não estou dizendo o movimento. Se você acha legítimo que isso é uma forma de se manifestar. Tem suas maneiras Agora, eu não acho que a função da polícia seja reprimir manifestante, seja determinar quando a manifestação tem que acontecer, como a polícia de São Paulo tem agido. Independente da maneira como os manifestantes estão agindo, o movimento tem a sua maneira de se manifestar, que é diferente do que algumas vezes acontece, mas a gente não está, em nenhum momento, vai legitimar a violência policial contra os manifestantes, que é o que acontece. Só um parêntese aqui. Eu vejo muito, como você falou, com muitos políticos, que eu não defendo corrupção, vai lá e se corrompe, você está vindo aqui levantar a bandeira da não violência. Mas eu vi no seu Facebook, por exemplo, no dia 2 de setembro, você publicou uma foto lá apoiando o escracho, olha o nome, o escracho da Casa da Indústria de Recife. O que foi isso? Entra no Facebook dele e vê, o pessoal foi lá e pichou tudo e tal. Então você apoia esse tipo de coisa. Para mim, pichação de patrimônio público e privado é um tipo de violência sim. Para mim, desculpa falar isso de novo, cara, mas queimar pneu na marginal e impedir o ir e vir das pessoas é um tipo de violência sim. Para mim, ocupação de prédio e de ministério de fazenda é violência sim. Olha, Arthur, é a maneira como as pessoas têm para se manifestar. Ah, entendi. A única maneira é essa, então. É muito fácil. Eu quero chamar atenção, vou matar um cara pendurando a paulista e falar, não, eu estou aqui chamando atenção. É o único jeito que eu tenho. E a polícia tem que bater, palma para isso. Eu acho que é muito fácil. A polícia tem que ver o Black Block lá com a cara tampada, atacando pedra na folha e falar, não, é isso mesmo, bate aí. É o único jeito que o tadinho aqui tem para se manifestar. Coitado, hoje não tem Facebook, hoje não tem internet, não tem nada para você se manifestar. Mas é muito fácil para um movimento que tem um apoio completo da mídia, que tem convocação 24 horas na televisão para suas manifestações. Desculpa, cara, coitado do seu movimento. É verdade. Que tem um apoio, inclusive, da PM. Tem que citar, inclusive, que os manifestantes afavoráveis ao impeachment que ficaram 48 horas travando a Avenida Paulista foram muito bem tratados e muito bem recebidos pela PM. Entendi, puta. Ficaram travando a Avenida Paulista. Entendi. Se a gente faz uma manifestação pacífica com um trajeto definido, um trajeto divulgado, a gente é tratado daquela maneira pela polícia. Então vamos falar de trajeto. Então a gente não pode falar. Você estava na manifestação do domingo? Eu estava lá. Eu estava lá fazendo o vídeo. Eu vi o momento em que a menina chegou para a polícia e falou assim, a gente tem essa rota definida, mas a gente é que manda, a gente quer ir para outro lugar. Sentou um monte de gente lá e falou assim, a gente, a gente, é que manda, é que manda. Nós vamos descer não sei o que lá, nós vamos descer não sei o que lá, onde. E aí você quer que a polícia... Eu estava nessa manifestação. Eu tenho vídeo, eu tenho imagem. Quem quiser, entra no meu canal e vê lá. Foi organizada pelas frentes, povo sem medo, pela frente do Brasil Popular. Foi uma manifestação que foi divulgada o seu ponto de concentração, o seu ponto de encerramento. Então eu acho que é importante você ter mais conhecimento de inclusive quem organiza as manifestações para falar delas. Agora, as pessoas, quando tem essas ações nas manifestações, inclusive é para chamar atenção. inclusive... É o que eu estou falando, cara, para você chamar atenção é desculpa para tudo. Eu vou matar ele aqui, não, mas é porque eu quero chamar atenção aqui no TV Folha. A gente está deixando o debate muito raso. Desculpa, cara, para você chamar atenção é desculpa para tudo. Mas um ponto eu quero esclarecer. Você acha que é, então, legítimo você fazer atos de violência, como quebrar uma agência bancária para chamar atenção para uma manifestação? Esses atos... É isso que eu quero... A pergunta é essa. Eu respondo numa boa. Esses atos não são relacionados a manifestações para chamar atenção. Os movimentos que foram chamados desde a confirmação do golpe até agora foram manifestações de rua com o trajeto definido e tiveram ações isoladas, sim, de alguns grupos que não representam a maioria daquela manifestação. Essas ações isoladas, eu sou contra. Sim, era isso que você fez. Eu sou contra essas ações isoladas. Agora, eu não acho que isso... Desculpa, eu acho que você não leu o que está no site e não tinha movimento, cara. Isso não justifica a ação e a repressão policial que é feita nas manifestações. Duas coisas que ele falou que eu queria... Se aproveitam de algumas ações isoladas para reimprimir toda uma manifestação. Primeira coisa que ele falou aqui, ele falou o seguinte, não, eu não acho que isso justifica a ação da polícia. Então, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, se você não faz parte do movimento dele, mas você decidiu quebrar uma agência, isso não justifica a polícia ir lá e te repreender. Então, isso foi a última coisa que ele disse. A outra coisa que você disse é o seguinte, desculpa, cara, mas é que você não leu o que está no próprio site do teu movimento. Eu vou fazer propaganda do teu movimento. Entra agora no site dos caras, é mtst.org, acho que é isso. Vai lá, quem somos tal. Olha só como é que está o negócio lá. Na Bandeiras. Tem uma contradição logo na primeira frase. Lá está escrito assim, o MTST luta por moradia. Ele termina a frase falando assim, não é um movimento de moradia. Então, quer dizer, você já fica assim, a palavra luta você vê um milhão de vezes, aí depois lá você vê assim, ação, luta direta contra os nossos inimigos, os inimigos capitalistas. Então, quer dizer, o que é luta direta contra os inimigos capitalistas? É isso que, desculpa, é isso que jovem, brincando de revolucionário faz. O cara lê isso aqui, é isso aí, meu, luta para mim é atirar pedra em agência bancária, esses capitalistas malvados, não sei o que. Só que na hora de divulgar a ação do movimento pelo iPhonezinho, pelo Facebook capitalista opressor, aí o capitalismo é bom. Eu queria saber se esses caras são tão revolucionários assim lá na Venezuela. Eu agradeço, Arthur, até você citar e divulgar inclusive o movimento. Acho que é importante ter esse espaço para a gente fazer essa divulgação. Pô, tá vendo? A mídia está te ajudando, a mídia está sendo fascista aqui e divulgando teu movimento, cara. você deveria conhecer melhor o movimento. Eu conheço, cara, acho que mais do que você. O movimento deveria visitar inclusive as ocupações do movimento. Para quê? Para eu apanhar? Se na manifestação de vocês eu já apanho, eu estou fazendo pergunta lá e eu já apanho. Você imagina eu entrar em uma ocupação e falar assim, o que você está fazendo aqui? Eu acho que eu saio de lá de maca, de resgate. Para saber o que significa de fato a luta por moradia. Tá bom. Em relação a essas ações foi o que eu falei. Você admite e até acho que é natural pelo movimento que você faz parte que tira a CERF com a PM que a polícia sempre age em resposta a uma ação. O que a gente vê não é realidade. Essa não é realidade na periferia onde a polícia age de maneira extremamente violenta com a população pobre com a população negra e essa não é realidade nas manifestações. A gente vê a polícia agindo de maneira despreparada. A gente vê a polícia agindo de maneira inclusive para reprimir e desmobilizar as manifestações. É isso que a gente vê. Senhores, olha, muito bem. Nosso tempo chegou ao final, tá? E a gente continua aqui na cobertura desse todo esse processo no site da Folha.com e aqui na TV Folha também oportunamente. Obrigado, até uma próxima.